O que é isso? O que é isso? Porque tudo terminou com a tua partida Porque só me quedé com a minha paixão Me juraste que o amor só era meu E hoje te alejas de minha vida sem razão Não te importa ver meu peito dolorido Não te importa destrozar meu coração Tu tomaste de la copa do olvido Eu tomo de la copa do dulu Tu por isso olvidaste meu carinho Eu por isso sofro tanto por tua amor Me estás ouvindo, meu carinho Que de amores en tu vida habrás tenido Já que é isso é muito fácil para ti Te olvidaste meu carinho Eu por isso sofro tanto por tua amor Eu por isso sofro tanto por tua vida sem razão Ahorita o estou acabando de ver De sair com um homem Ah, bom amiga Como? Ah, não amiga Pois... De que? Bueno, que haga o que quiera O verdadeiro amor En estos momentos é minha filha E vou lutar por ela Sim amiga? Bom, bye Te deixo porque me estão fazendo meu manicure Tchau Tchau